Oi ser humaninha, gente, ser humaninho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Caio e o vídeo de hoje é comprando meu material escolar de 2019. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam, dá o like, se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa família que tá crescendo cada vez mais. Como vocês me pediram muito pra eu gravar o vídeo comprando, então eu estou aqui na papelaria, né? Lógico que é na papelaria, pra eu começar a comprar os materiais. E é isso, vamos parar de falar e vamos conferir o vídeo. Gente, tem cada caderno lindo. Olha esses de flamingo, que lindo, gente. Tô em dúvida entre esse e esse aqui. Mas eu vou olhar o resto. Tem de unicórnio, mar de flamingo, melancia, di, hiena, não, lhama? É lhama, sei lá como é o nome, gente. Mas tem cada um lindo, gente. E eu quero um de flamingo, porque o de flamingo tá lindo, gente, ó. Gente, me desculpem as motos, tá passando. Gente, tem esse aqui de abacaxi, que tá lindo. Ah, gente, tem cada um mais lindo pra quem é São Paulino, ó. Aqui tem um de menino, ó. Carro. Nossa, se eu fosse um menino, eu ia levar isso aqui. Porque tá lindo, gente. Gente, ó. Então agora eu vou escolher o meu caderno. Gente, ano passado eu tinha levado desse aqui, ó. Gente, ó como esse está lindo. Nossa, é tão lindo. Nossa, como esse é tão lindo. Gente do céu. Então, amores, eu vou escolher qual caderno aqui que eu quero e depois eu volto pra vocês. Gente, agora eu tô escolhendo os estojos. Ela tá me mostrando esse de aqui, holográfico, ó. Vem daí, mãe, o celular. Tem esse também. Gente, os estojos estão muito lindos, gente. Ó, tem esses outros aqui, holográficos, que eu mostrei. Tem esses aqui, ó. Esse aqui também tá bonito. Só que esse daqui é mais criancinha. Eu também acho. Eu vou levar um desse holográfico. Então, eu vou escolher. E vocês só vão ver qual eu escolhi no vídeo de eu mostrando meu material. Escolar 2019. Gente, agora eu tô aqui na parte de escolher as canetas, os lápis. Gente, eu não sei se eu levo esses neons ou esses assim, nessa cor aqui. Tô em dúvida, gente. Não sei, ó. Tem várias coisas aqui, ó. Ó, gente. Tem essas cores pastéis aqui, ó. Ó. Tem essas cores, o que? Tem metálica, né? É. E tem... Ah, esse cadê a de neon? Aqui. Essas cores neon. Só que eu não gosto desse lápis aqui, porque ele não é de madeira. E esse é? E esse é. É, não quero nem focar. É de madeira, esse. É, esse daqui é de madeira, esse não é. Então, eu não vou levar. Cores neon. Porque o de madeira, a cor é mais forte. Essa cor combina com o seu... Estojo, né? Eu vou... Eu acho que eu vou levar essas cores aqui. Pronto, gente. Eu já escolhi os lápis. Aí agora eu vou escolher as borrachas, caneta e tal. Gente, eu acho que eu vou levar esses marca-texto aqui pequeno. Não quero nem focar. Ou esses... Você quer marca-texto, né? É. Ou esses aqui. Mas eu acho que eu vou levar esses pequeninhos. E agora a borracha. Aqui é mais pra criancinha. Eu sou pré. Mas essa daqui também tá um pouquinho, ó. Essa daqui é borracha. Qual eu levo, hein? Essa daqui também tá bonita. Acho que é legal essa daqui. As cores pastéis. Yellow. Orange. Ah, aqui tem os nomes, né? O book. É. Das cores. E essas daqui também. Lindas. Essa. Eu acho que eu vou levar uma dessa. Gente, eu tô aqui com esse potinho pra colocar as coisas que eu vou comprar. Então, amores, agora eu vou escolher o resto das coisas. Tipo, lapiseira, tesoura e tal. Então, amores, aqui está o meu potezinho com minhas coisas. E agora eu vou pegar aqui um post-it. Escolher um post-it. Gente, esses aqui são bem legalzinhos. Olha que lindo, gente. É tipo uma mãozinha. Eu vou escolher um aqui e depois volto. Gente, eu tô morrendo de calor. Não tô mostrando, assim, muito o meu rosto, né? Tô mostrando, assim, mais as coisas. Mas vai ter outro vídeo que é mostrando o material completo. Gente, agora eu vou escolher aqui uma cola. Se eu pudesse, eu levava essas colas tudinho só pra fazer slime, gente. E também escolher o lápis de cor, gente. Agora eu vou escolher os lápis. Eu não vou levar da Faber Castiel. Eu vou levar de qualquer um mesmo, do mais barato. Porque eu mal uso lápis de cor. Gente, aqui tem cola pra fazer slime. Depois minha mãe vai levar, né, mãe? Uma cola pra eu fazer slime, gente. Elas são de 500 gramas. Gente, aqui tem os cadernos de desenho, ó. Tem aquele ali de não sei de quê. E tem esse daqui de Flamingo também, gente, ó. Vou. Então eu vou escolher aqui. Então, gente, aqui estão minhas coisas, ó. Então, amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Eu me inscrevi aqui no canal. Me sigam no Instagram, que é a Ceremoninha Dois. E lembrando que onde eu comprei minhas coisas foi na Pei-peu. Pei-peu. Que é o tom, é. Não, é bem complicadozinho, mas aqui tem cada coisa linda, gente. E o preço super ótimo. Então, foi isso. Então, amores, esse foi o vídeo. O próximo vídeo já vai ser mostrando os materiais. E é isso, amores. Grande vez da Ceremoninha. Fiquem com Deus. Tchau.